Oh yeah! Hahaha Games E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje estou jogando Scouting Turbine No meu servidor novo E pra quem não sabe eu estou abrindo um servidor novo O meu antigo servidor da Flitz Games vai ser fechado No dia 15 de setembro de 2014 Então se você está vendo esse vídeo em 2015, 2030 e 2100 Isso já não tem nada a ver com o que você está falando Mas esse vídeo eu estou fazendo mais para avisar mesmo que o servidor vai trocar de IP Então se preparem aí porque o servidor da Flitz vai fechar E o meu novo servidor que está sendo hospedado no UOL Já está de pé, é esse aí que eu estou fazendo esse vídeo Já fiz jogando no servidor novo, ele está bem bacana E eu vou deixar o IP novo aí na descrição do vídeo Para vocês poderem adicionar os favoritos e se divertirem lá comigo Que agora é onde eu vou jogar principalmente E assim, eu queria fazer esse vídeo além de dar esse aviso Para agradecer muito ao pessoal da Flitz Games É muito difícil você lidar com serviços de internet no Brasil Porque nenhum deles é perfeito A internet brasileira ainda tem muito o que evoluir e melhorar Para chegar no nível em que você pode mesmo confiar no serviço de internet Mas o pessoal da Flitz Games, olha, foi perfeito em cada aspecto para mim Eu já experimentei acho que umas 3 ou 4 empresas de hospedagem de servidor E a única que eu fiquei totalmente satisfeito, não tenho reclamação nenhuma para fazer É a Flitz Games E antes que vocês pensem, ah, o pessoal da Flitz pagou, Benjamin Não, eu estou falando isso como um cliente satisfeito mesmo Não tem nada a ver disso, tá pessoal? E se você está procurando uma empresa para hospedar o servidor do seu clã Seja de Team Fortress 2, Counter Strike, Left 4 Dead, Call of Duty Eles têm vários tipos de servidor a vários preços Então assim, os servidores são bem acessíveis, são bem administrados Você vai ter um suporte técnico muito bom, você não vai ser deixado na mão Então vai atrás da Flitz Games O preço deles é um pouquinho mais caro que das outras empresas Mas vale a pena porque você não vai ter dores de cabeça com os servidores da Flitz Então eu recomendo assim totalmente, eu estou saindo da Flitz Mas eu recomendo totalmente o serviço deles E sou muito grato por toda a atenção, toda a assistência E pelo bom serviço que eles me deram durante todo esse tempo que eu tive um servidor com eles Então valeu mesmo, viu pessoal da Flitz Games E quem estiver procurando um servidor, vá procurar na Flitz Games Porque eles são 100% top, os melhores aí do RAM Mas bom, o meu servidor novo pessoal, ele está hospedado no UOL Eu aluguei um servidor virtual do UOL Host E eu fiz isso porque eu estava sentindo um pouco mais de necessidade de controlar diretamente o meu servidor E também porque, enfim, você ter um servidor numa máquina virtual é uma vantagem Porque ele não depende do funcionamento de um computador em si Uma coisa legal é que agora o servidor sendo hospedado pelo UOL está em nuvem Ou seja, se, por exemplo, um dos PCs do UOL PFA O servidor continua rodando porque ele não está em uma máquina específica, ele está na nuvem E... ai gente, só olhem no dano que eu vou causar aqui no meu irmão Coitado, é por essas e outras que eu acho que a shortstop é uma arma muito boa de scout Mas enfim, isso eu vou falar em outro vídeo E como eu estava falando, agora que o servidor está em nuvem Acredito que a gente vai ter menos problemas com downtime, né? Com queda de servidor e assim por diante Sem falar que eu consigo controlar o servidor como se fosse a minha própria máquina Eu tenho acesso pelo desktop remoto, né? Então eu consigo ter mais controle sobre o que acontece nele, sobre o que eu estou instalando nele E... enfim, sobre correção de bugs e esse tipo de coisa O que eu acho que era o que eu estava precisando mesmo, né? O esquema, na verdade, da maior parte das locadoras e servidores Eles te dão um painel de controle pelo qual você pode trabalhar no seu servidor E o painel de controle da Flitz era muito bom Eu estava muito satisfeito com eles Mas eu estava querendo mesmo ter mais controle sobre o meu servidor E nesse caso, alugar o servidor do UOL foi a melhor opção É um pouco mais caro do que o servidor da Flitz Eu estou pagando acho que R$15 a mais, R$150 por mês vai ser Então aí é um preço bem caro Mas assim, compensa E compensa também porque eu consigo ter um computador mais potente para rodar o servidor Se eu quisesse, por exemplo, eu conseguia rodar um servidor de 24 slots Nesse do UOL Mas eu prefiro deixar a máquina um pouco leve Para a gente não ter problemas de lag Nem nada do tipo Então assim, já adianto que esse novo servidor é um servidor bem potente Então assim, vocês vão conseguir jogar muito bem nele sem lag, eu imagino Eu já fiz uns testes nele E o meu lag variou entre 5 e 50 Não passou de 50 E eu vi que tinha pessoas que conseguiram um Lag não né, o ping Tinha pessoas que conseguiram um ping bem estável em 5 ou 10 Então é uma máquina muito boa A conexão dela com a internet também é muito boa Então assim, estou muito satisfeito por enquanto e acho que vai ser bacana né Então eu convido vocês pessoal a virem conferir esse servidor novo De novo, como eu falei O IP do servidor vai estar aí na descrição do vídeo Para vocês poderem adicionar o salvoritos E lembrem que a partir do dia 15 de setembro O antigo servidor da Flix vai fechar Tá? Bom, não é que ele vai fechar, provavelmente a Flix vai alugar para outra pessoa Mas não vai ser mais o meu servidor Certo? E queria deixar isso bem claro para vocês não ficarem confusos E poderem me acompanhar, acompanhar a turma E deixar meu servidor sempre populado que é bem legal E assim, se você gosta aqui do canal Se você gosta do servidor Mesmo já gostava do servidor da Flix E quer me ajudar de alguma maneira Por favor considere fazer uma doação Porque como vocês viram É cara a mensalidade do servidor É um serviço caro Mas é uma coisa que vale muito a pena Então se vocês pudessem me ajudar Contribuindo mesmo com grana Para manter esse servidor Isso me ajudaria muito E como vocês já viram em outro vídeo Eu tenho um programa de contas VIP Que você tem, por exemplo, slot reservado Imunidade ao sistema de classes De limite de classe E uma série de benefícios Que o pessoal que não contribui Com o servidor não tem Certo? Então assim, fica aí a minha recomendação E o meu pedido Que se vocês puderem E tiverem interesse Me ajudem a contribuir E a manter esse servidor Porque... Bom, eu acho que é uma coisa bacana É que encontrei com meu irmão Quase morri Mas é... Enfim Sobre o novo servidor É isso, tá pessoal? O que eu queria falar Enfim Agora eu vou comentar um pouco a partida Vocês podem ver Eu estou usando a shortstop Com a guilhotina E o Boston Basher Esse é um loadout para scout Que eu gostei bastante Acabou se tornando Meu loadout favorito Isso porque você consegue Causar muito Mas muito dano a longo prazo Com essas armas combinadas Você só tem que tomar cuidado Com o Boston Basher Para você não se machucar E não acabar se matando Por engano Mas a shortstop É uma arma primária Para o scout muito boa E que eu acho que Deveria ser mais usada Porque ela Consegue causar Uma quantidade absurda De dano A média e longa distância Diferente da scattergun Padrão, né? Isso se você conseguir Mirar com a shortstop Porque ela é um pouco Mais difícil de mirar Por ter menos spread, né? Eu vou falar um pouco mais Sobre ela em outro vídeo E vocês vão entender Do que eu estou falando Mas de maneira geral Acho que se você pensa Na shortstop Como se ela fosse um revolver Como se fosse O revolver do spy Você consegue Se sair bem com ela Porque você consegue Causar bastante dano Com ela se você acerta Todas as balas Que ela atira no alvo E isso é um pouco mais fácil De fazer com ela Porque como eu falei Ela é uma arma mais precisa Do que a scattergun normal Mas ao mesmo tempo É um pouco mais difícil De acertar todas essas balas Com ela A longa distância Pelo fato dela ser mais precisa Ela tem menos spread Então é como eu falei Ela funciona mais ou menos Como um revolver Mas é uma arma Bem versátil também E muito boa Aqui vocês podem ver Meu irmão está de heavy ali na frente E eu sabia que se eu jogasse De maneira correta Eu conseguiria ganhar dele Mesmo ele estando com a Natasha Que vocês sabem É uma grande fraqueza Para os scouts E mesmo ele tendo Bem mais vida que eu Então vocês podem ver Eu vou danificando ele Deixo ele sangrando várias vezes E eventualmente Vou conseguir matá-lo Então assim Esse loadout Eu acho que ele é muito interessante Para você tirar alvos Tirar não É lidar com Matar alvos maiores Vocês podem ver Tem uma sentry ali E mó legal Porque eu vou ficar tentando Entrar nessa área E um spy do meu time Vai aparecer bem na hora Que eu preciso Vai sapar a sentry Para a gente conseguir entrar E fazer a captura da inteligência Meu irmão já deu respawn ali E não sei porque Ele quis sair atrás de mim Com os punhos De correr dele As luvinhas de correr Eventualmente cair a ficha dele Ele tirar a Natasha Para tentar me acertar Mas aí já é tarde demais Eu quase morro Consigo escapar aí E enfim Vou fazer o ponto da vitória aí Mas é Eu vou fazer um vídeo Dedicado A esse loadout Especificamente ainda Vocês vão poder ver Mais adiante no canal Mas bom Queria combinar Com vocês E convidar vocês A visitarem então Meu servidor novo E frequentarem o servidor Se puderem me auxiliar Me auxiliem E de novo Muito obrigado A Flix Games Que vocês foram 10 Espero vocês lá no server novo Pessoal Confiram o IP na descrição do vídeo E até mais galera Falou E aí 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 E aí